Látio Educacional, Arcadismo, século XVIII. A segunda metade do século XVIII na Europa apresenta, de um modo geral, uma importante fase de transformação cultural em Cicopédia, símbolo da renovação cultural que tinha à frente d'Alembert, Diderot e Voltaire. Os enciclopedistas deram grande impulso ao desenvolvimento das ciências, valorizando a razão como agente propulsor do progresso social e cultural. São atacadas e consideradas retrógradas as ideias religiosas. Essa transformação teve início na França em 1751, com um movimento chamado Iluminismo, cabendo ao marquês de Pombal renovar Portugal culturalmente, fundando-se escolas e academias. Criou-se o bucolismo. Valorizando a razão e a simplicidade, os arcádicos inspiraram-se na sobriedade dos poetas clássicos do Renascimento e da Antiguidade Greco-Latina. Arcadismo em Portugal. O ano de 1756 marca a fundação da Arcádia Lusitana, inspirada na Arcádia Romana. Autores principais. Domingos Barbosa, fundador da Arcádia Lusitana, em 1790. Bocage, o mais destacado Arcade de Portugal. A obra de que Bocage compreende Poesia Satírica, anedotas, além de anedotas vulgares. Arcadismo no Brasil. Inicia-se com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. O século XVIII no Brasil é considerado o século de ouro, graças à intensificação da extração mineral. Autores principais. Cláudio Manuel da Costa. Tomás Antônio Gonzaga publicou Marília de Dirceu. Seu nome é Arcade de Dirceu. Marília é uma musa pastora. É considerado o melhor poeta do Arcadismo brasileiro. Também obras Marília de Dirceu e cartas chilenas. Vasílio da Gama. O Uruguai. O Uruguai. Tchau, tchau.